Fala galera do YouTube, beleza? Fazendo mais uma missão aqui De Assassin's Creed Origins Meu filho, você queria as estrelas Os círculos de pedra mostram o lugar dos deuses do céu Seu avô um dia me disse que também mostra o nosso lugar Eu encontrarei todos os círculos A esfinge e as pirâmides também E encontrarei o meu lugar E elas estarão com você Oh, olha que job é isso Mas que bala é isso? O que é isso? É só isso? O que é isso? Essas madeiras, certo? Elas caem? Não Hoje pode ser uma madeirinha seca Eu não sei galera como é que consegue madeira ainda Vou dar uma especulação Pegar uma árvore daqui ali Tentar bater Eu fui conseguindo Eu fui conseguindo achando Eu fui conseguindo achando Isso aí galera Eu fui encerrando o vídeo por aqui Gostou dar um like E até a próxima E até a próxima E até a próxima